Pessoal, tudo na paz aí com vocês, mais um vídeo aí pro canal, dessa vez tô junto com o parceiro aí que também tá junto nesse reflorestamento que nós estamos fazendo aí, que completou um ano e meio inclusive foi ele que plantou aquela aguapuruva grandona lá, que eu sempre mostro aí pra vocês e hoje a gente veio aí pra fazer mais uma atualização, plantar quatro mudas aí dois pau brasil, dois pau ferro e também mostrar aí como ficou o coroamento aí nas plantas que a gente fez agora e é isso aí galera, então a gente vai plantar aí, só pra vocês verem, ficar registrado aí se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, que toda semana tem vídeo novo aí, beleza? e é isso aí galera, reflorestando aí pra um planeta melhor aí consciência consciência, verdade o Pantanal pegando fogo aí, todo mundo desmatando, né? e nós estamos aí tentando ajudar a natureza aí então esse aqui é um pau ferro aí, uma árvore nativa do Brasil madeira de leio, o pessoal derruba bastante essa daí na Amazônia aí, né? nas matas nativas aí do Brasil porque é uma madeira de leio, então vamos fazer o cultivo dela aí no reflorestamento agora a gente vai plantar mais uma pau brasil ali pau brasil não, pau ferro a gente deixou no jeito aí pessoal, pra vocês verem se não o vídeo fica muito longo aí pau ferro, essa árvore aí é uma árvore que fica muito grande, ela chega até os 30 metros de altura é muito raro ver uma árvore dessa hoje em dia aí pelo menos aqui nas redondezas, aqui onde eu moro é difícil ver então tô plantando, né? deixar aí para as novas gerações aí que vier se aproveitarem delas aí ali tem mais algumas aqui tem mais uma árvore aí que a gente coroou tudo hoje essa aqui é a orelha de padre aí, olha como ela tá bonitona resedas, reseda roxa guapuru vua aí isso aqui tem uns 6 meses mais uma resedas tudo árvore nativa aí fazendo parte da nossa fauna aí da nossa flora aí do Brasil agora isso aqui é o pau brasil aí pessoal também é uma árvore nativa madeira de leio aí que o pessoal derruba bastante tá em extinção essa árvore aí e a gente também vai tá fazendo o cultivo dela aí e é isso aí galera a área aí tá sendo reflorestada aos poucos aí no serviço voluntário aí para quem curte natureza se você não viu o vídeo 1 aí, o vídeo 2 o vídeo 3 do reflorestamento foi onde começou tudo dá uma olhadinha no link aí que tem na descrição do canal aí na descrição desse vídeo aí que vocês vão ver só os vídeos que foram feitos há um ano atrás um ano e meio também isso aqui é uma guaporuvu também pequenininha mas tá crescendo aí galera é, eu mostrei no vídeo 3 aí ó essa aqui é aquela que eu filmei no vídeo 3 olha como ela já tá brotando de novo aí quebraram ela aí dá pra ver que foi quebrado né se fosse um raio alguma coisa assim não ia ser desse jeito mas tá aí ó deu uma coroada nela e agora ela vai vir com tudo aí agora a gente vai plantar mais um pau-brasil aproveitar aí a semaninha de chuva com a terra úmida aí vai vir chuva essa semana aí então a gente tá aproveitando aí olha aí pessoal o canto dos passarinhos, dos animais todos eles aí se beneficiam aí do reflorestamento por isso é muito importante a gente tá reflorestando olha o canto desses passarinhos aí e as árvores que tem aqui tá tudo 50, 100 metros de distância aí ó olha quanto passarinho tem imagina quando essas aqui tiver tudo grande então é isso aí galera o vídeo de hoje era só pra mostrar mesmo aí essas quatro mundos nativos sendo plantadas duas pau-ferro, duas pau-brasil mais um registro aí agora eu vou mostrar como ficou aí o coroamento que a gente fez aqui nessa tarde aí ó essa aqui é igual por uva grandona essa aí tá chique hein beirando seus um metro e meio aí essa fica grande, é igual aquela lá do fundo lá então aqui temos mais uma paineira que foi coroada, olha aí tudo mudas aí que tá com um ano e meio aí que nós plantamos, estamos cuidando aos poucos aqui a gente fez a cova aí mas a gente vai plantar mais pra frente algumas aí olha aí outro guaporubu bonitão aí também coroado, tudo bonitinho essa aqui é a paineira muito bom pra abelhas aí ó as flores dela trai abelha a paineira ali? tá chique né olha vários brotinhos novos ainda nelas hein olha só os espinhos é mas já tem aqui, a gente tem um ano aí que nós plantamos um ano e meio né tem olha os espinhos dela já tá começando já né já nossa aqui tem a florida hein nossa acho que vai mais uns três anos aí uns três anos a gente já tá embaixo dela tomando sombra mesmo né, se com um ano e meio ela tá assim quase da nossa altura essa aqui eu não lembro o nome dela mas tá bonita aí também é aquela frutífera né frutífera frutífera, atrapassarinha aí também, muito bom e é isso aí pessoal vou mostrar as últimas que estão ali coroada pra registrar o momento e conforme a gente vai plantando mais mudas aí a gente vai atualizando aí pra quem tá gostando tá acompanhando os vídeos aí tá vendo a evolução das plantas ao longo desse ano e meio também vai tá vendo a evolução dessas aí que foram plantadas agora outra paineira essa aqui é uma das árvores aí que mais atrai abelhas essa aqui é uma orelha de padre tem várias mudas aí porém eu vou filmar só essas mesmo porque as outras estão lá pro meio do mato né essas daqui aí que a gente plantou que a gente tá cuidando as outras foram outras pessoas que plantaram aí e é isso aí galera então só pra registrar o momento um momento muito importante né porque futuramente a gente vai tá podendo ver o resultado outras pessoas aí podem até se inspirar né quem sabe e começar a fazer o seu reflorestamento aí perto da sua área, da sua casa nem que seja uma árvore só já tá ajudando o meio ambiente beleza galera então é isso aí o vídeo de hoje é isso só pra mostrar mesmo então é isso aí falou galera valeu e até o próximo vídeo